O meu porto O meu porto Quando alguém se atrever a sufocar O grito audaz da tua ardente voz O meu porto Então verás vibrar A multidão num grito Só de todos nós Oh campeão O teu passado É o livro de honra De vitórias sem igual O teu bração Abençoador Tem no teu porto Mais um arco de luz Porto, 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 porto Porto, 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 porto Porto O teu braço